Vai falar, vocês acham que essa palhaçada aí tá engraçada? Jura aqui, vai quebrar o estúdio aí, o piso acabou de trocar. Pera aí, eu acho nada engraçado, né? Tem jeito, né, Leopoldo? Eu não sei o que tá acontecendo com a América. Não tá jogando assim mal demais, não, mas toma gol e não faz. E o Mancini não tá assistindo ao jogo, não tá assistindo ao jogo, né? Porque, ô Mancini, depois que empatou, o Santos dominou o meio de campo, você tinha que ter tirado a Lê e o Arthur, que não estavam acertando ali na marcação e ter mudado. Aí você espera a vaca ir pro brejo pra trocar os jogadores que tão mal. Ele não sabe o que tá acontecendo com a América. A gente não sabia antes, isso aqui é o que não era. Isso aqui é o que não era. Eu não sabia o que tava acontecendo com a América, eu tava ganhando. Bem feito, bem feito. Eu acho importante o seguinte, a gente vê a grandeza do América, Leopoldo. Os dois juntando, devem ter ensaiado aqui em casa, devem estar ligando, fazendo chamada de vídeo desde ontem, pra fazer essa bobagem aqui. E vocês também não ficam deitando muito no chão, não, porque... Nossa, a Pepe vai xingar demais, camisa branca deitando no chão. E na máquina de lavadeira, uma camisa só dessa. E só na próxima, né, meu Deus? Aliás, agradecer a Mafia Azul por ter cedido o bandeirão, por ter o vestido aqui, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.